Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Esse maravilhoso vestido aqui, gente. É uma peça maravilhosa, olha só. Ela é maravilhosa, nós vamos tá fazendo ela hoje aqui no canal, olha só. Bora lá fazer ela, então? Tenho certeza que você vai amar. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa maravilhosa peça? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, então, fazer o nosso vestido Magic Fashion. Então, vamos lá, o que você vai precisar? Fita de cetim, tá? Vamos precisar também dessas fitas assim, eu vou usar preta, mas você também pode estar usando essas assim, tá? Vou usar o bordado francês, que é sal, né? Vou usar essa fita. Velcro, tá? Vamos usar velcro. Uma argola, meia argola, né? Selada aqui, tá? E os moldes, né? Moldes, é... Esse aqui, uma vez dobrado aqui. Essa aqui, duas vezes dobrado. Aqui, a gente tá usando tricoline, tá? Esse molde aqui, quatro vezes dobrado. O cos, duas vezes dobrado. Saia pequena, uma vez dobrado. E saia grande, duas vezes dobrado, tá? Eu vou usar vermelho e preto, mas você pode estar usando outras cores aí, né? Bem verão, bem primavera. Vamos lá ver ela, ok? Bora lá, então. Vamos começar com o nosso babado. Quatro vezes dobrado. Vamos pegar uma vez aqui. Vamos pegar o nosso... A nossa prega aqui. E vamos pregar aqui, tá? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos virar e passar um press ponto aqui. Vou passar o press ponto com a linha preta mesmo, tá? Mas aí, vocês passam com a linha vermelha. Com a linha da cor da peça, né? Vamos lá. Ficou assim, agora vamos passar uma costura de segurança aqui. Vamos lá. Não faz o arremate aqui, puxa. Pra gente poder transir essa nossa peça, tá? Não faz o arremate aqui. Não faz o arremate aqui. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate aqui. Não faz o arremate aqui. Não faz o arremate aqui. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate aqui. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate. Não faz o arremate aqui. 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 Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. E vamos fazer a mesma coisa. E vamos lá. E vamos virar aqui, ó, e fazer uma bainha, né, pra esse ponto. E vamos lá. 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 e... E vamos lá. 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 Vamos pegar o nosso filete. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso pós. Desse lado aqui, tá? Onde faz a curva, é onde a gente vai pegar a nossa saia, tá? Então, aqui a gente vai achar o meio da nossa saia. Aqui é o meio, tá? Vamos colocar no pique. Aqui. No pique. E aqui a gente vai pregar a nossa saia. Desde aqui, você pique aqui. Fazendo toda a curvatura, tá? Vou pegar aqui nesse outro pique aqui. Tá? Tá? Tchau. 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 Ficou assim. Agora, a gente vai pegar a outra parte do cos. Aqui. E vai pegar aqui também, tá? Pique aqui. Pique aqui. Vamos pegar aqui. Fazendo a cobratura, gente. Fazendo a cobratura. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa parte aqui do corpo. Peguei com o pique aqui também. Ó. Vamos pregar aqui a nossa parte do corpo. É? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Agora, vamos pegar o resto aqui do nosso cos, tá? Essa é a parte mais difícil, é onde a gente vai colocar tudo pra dentro aqui, né? O que a gente conseguir colocar pra dentro, lógico. E vai vir passando costura, tá? Até onde a gente conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Ó. Cuidando pra não costurar as peças, tá? Até onde a gente conseguir. Aqui, no corpo aqui. A gente puxa aqui. Deixa quietinho. E traz aqui. Até aqui, tá? Agora, a mesma coisa a gente vai fazer desse outro lado aqui. Pode virar esse lado aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Então, do lado a gente já fez, a gente já virou até, pra ficar melhor pra gente costurar aqui. E aí, a gente vai virando, ó, ajeitando aqui. E aí, a gente virou. E aqui, a gente vai dar acabamento. Vai pressupontar e já vai dar acabamento aqui na peça, tá? Ó, vamos pressupontar aqui e já fechar aqui no buraco ali que a gente deixou pra fechar, pra virar a peça. Aqui nesse buraco aqui a gente já fecha também. Aqui a gente fecha. Aqui. Aqui. Ó, bem fechado, tá vendo? Aqui. 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 Ficou assim. Que lindo, né, gente? E aqui, se você quiser fazer uma fita pra pôr aqui, né? Também. Também dá, tá? Vamos colocar o nosso velcro. Tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Ficou assim a nossa peça. Aí, você enfeita conforme você, o seu gosto, né? Vamos fazer um laço aqui. Esse laço eu já ensinei, vocês faziam, hein? Mas, se vocês não lembram, é fácil, ó. Então, coloca assim, aqui. Esse passa pra cima. E esse passa pra cima, fazendo um X. Aí, pega aqui. Passa uma costura aqui, bem no meio, tá? Vamos lá. Aqui, ok? Esse passa pra cima aqui. Fazendo um X, segura aqui. Esse pra cá também, segura aqui. Aqui, a gente volta aqui e passa uma costura aqui, bem no meio. Assim. Agora, a gente pega o outro pedaço. Eu gosto mais fino. Eu gosto mais fino. Fica assim, tá? Então, aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Ficou assim o nosso laço. Agora, a gente vai pregar aqui. Bem no meio aqui. E vai passar a costura. Vamos lá. Pronto aqui, meu povo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei maravilhosa essa peça. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora fazer muitas peças pet. Vocês viram que com esse molde aqui dá pra vocês fazer muitas peças maravilhosas, né? Só usar a cor correta, né? A cor que você quiser. Uma sainha com o peitoral aqui, né? Da sensação que é duas peças. Então, ficou maravilhoso. E tem o nosso outro vestido, que é esse aí que vocês estão vendo, que também ficou maravilhoso. Então, bora brincar com esse molde aí, gente. Então, essa modelagem aqui vai estar na votação desse mês de novembro de 2002, tá? Lá no nosso grupo online, né? Nosso grupo online. Então, vai estar lá na votação, pessoal, na enquete, pessoal votar, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando que dia 24 eu estarei lançando nossa nova edição. Totalmente de verão. Uma peça mais linda que a outra. Tem peitoral, tem vestidos maravilhosos. E cada peitoral, gente, lindo, lindo, lindo. Vocês vão amar. Então, eu espero vocês lá também ter presente pra quem participar da live. E também vai ter presente pra quem adquirir a nossa edição na live, né? Com desconto maravilhoso, só para a live. Então, gente, espero vocês. Nós vamos ter uma live às oito horas, né? Da noite, às vinte horas da noite. E pelo Instagram, Facebook e também aqui pelo YouTube. Então, gente, não percam, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Beijos, tchau. Beijos, tchau.